Coisa do nosso sertão Uma menina escolhida Estava na recepção A essência da beleza Conheci na ocasião Em nome de flor de ouro Pra menina tentação Ela estava tão divina A caminha da menina É o tesouro do padrão Começou a cantorinha Som de viola em violão Esqueci que eu estava No meio da comissão Esqueci da minha vida Esqueci da obrigação Aquela coisinha boa Desviou minha atenção Ela estava tão divina A caminha da menina É o tesouro do padrão Ela é uma doçura Beleza com distinção Da cabeça até os pés Ganhada rosa em botão Olhos verdes tentadores Destraça e a coração Sintoria de boneca Pra matar quem tem paixão Ela estava tão divina A caminha da menina É o tesouro do padrão Ela vestia uma blusa Fechadinha sem botão Tinha detalhes dourados Com verde e meio papão Soa a luz é uma canhona Com o sermão da prisão Com duas florinhas da isca Distante do cavião Ela estava tão divina Bate a filha da menina É o tesouro do padrão Olhei tanto pra menina Que caí numa inflação Se o patrão Se o patrão me desse um dia Me matava com razão Mas ele me deu um tom Mesmo sem me pôr as mãos Com clássicas regolinhas Me deu a maior lição Para os dois a vida é bela Eu não chego nos pés dela O tesouro é do padrão O tesouro é do padrão Eu tenho que sorrir